Bom dia meu amigo e minha amiga botafoguense que está sempre aqui acompanhando o canal Fogão do Meu Coração que traz sempre novidades pra vocês de todas as notícias que envolvem o Glorioso e você que não acompanha, que está chegando agora, caiu aqui nesse vídeo por acaso já se inscreva que eu garanto pra vocês que o nosso conteúdo é de muita qualidade e você que é botafoguense fanático vai gostar demais, cara por exemplo, o vídeo de hoje já vai trazer novidades pra vocês sobre uma promessa do Botafogo que pode aí, que está recebendo sondagens na verdade de uma equipe da Espanha, cara será que ele pode sair? qual será que foi a atitude do Botafogo perante aí a essa sondagem? vamos falar sobre isso pra vocês além disso também vamos falar sobre a entrevista do Hulk, cara que elogiou bastante não só o Botafogo como também o Diego Costa, cara isso mesmo, um jogador que foi muito criticado quando chegou aqui, né pela imprensa principalmente, que poderia rachar o elenco, enfim ele foi muito elogiado por mais um cara que atuou com ele além disso vamos falar também sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Flamengo cara, ainda tem ingressos disponíveis a venda ainda está aberta para o público geral, né na verdade vai começar hoje, se eu não me engano aqui vamos ver direitinho na notícia, mas vai começar hoje para o público geral e os setores leste já estão esgotados, tá bom? então vamos falar sobre o público deste clássico que deve ser mais um jogo que o Botafogo irá lotar o Newton Santos e por fim vamos falar também sobre Textor, Adrielson e o Lucas Perry vamos falar sobre eles porque tem uma notícia que acho que não vai agradar muito vocês, mas que a gente tem que dar aqui porque é a nossa função de passar notícias do Botafogo para vocês então já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho deixe seu comentário e vamos colocar na tela agora já a primeira notícia do vídeo de hoje vambora vamos começar falando sobre a entrevista do Hulk, galera que é a estrela aí do galo, né e que fez elogios ao Botafogo falou sobre o Diego Costa e falou que está na torcida pelo Botafogo, né cara ele falou, caso o Atlético não tenha como ser campeão, né melhor que seja o Botafogo então o Hulk deu entrevista aí, cara o Sport TV falou bastante aí sobre o Atlético Mineiro, obviamente mas também falou bastante sobre o Botafogo, cara ele colocou aqui, ó não desmerecendo o Botafogo, mas foi um dos piores jogos nossos foi bem ruim mesmo para a gente no coletivo individual o Botafogo já iniciou a temporada muito bem parecia que já jogava nesse campo sintético há 3, 5 anos estão muito fortes lá além disso ele falou também, ó que é tudo adaptação a bola fica mais rápida no campo sintético a questão da mudança de direção, enfim ele falou bastante sobre o campo sintético ele falou também sobre a questão de ser da Paraíba assim como alguns jogadores do Botafogo e falou por estar torcendo pelo Botafogo se não for para ele ser campeão é melhor que seja o Botafogo merece pela boa campanha que vem fazendo e falou também que fica feliz por ter companheiros de estado aí no Botafogo além disso ele falou, cara, sobre o Diego Costa e só teve elogios ao Diego Costa ele botou aqui, ó conheci o Tiquinho, né conheço o Tiquinho quando cheguei no Porto dei algumas dicas para ele ele falou que era o sonho dele me conhecer ele merece demais estar vivendo esse momento espero que se recupere o quanto antes aqui ainda era falando sobre o Tiquinho e logo depois ele falou sobre o Diego Costa, tá? é um cara espetacular ele é malandro, riu assim é um cara muito inteligente faz pivô muito bem a chegada dele aqui no Atlético foi muito boa para mim porque gosta de jogar como segundo atacante aproveitando aquele espaço entre a zaga e o meio campo ele continuou, ó o Diego ajudou muito a gente aqui além de muito inteligente ser um bom jogador é uma excelente pessoa quem não conhece acha que é maluco mas é aquele doido do bem que tem um coração do bem desejo que ele seja muito feliz ele alegra o vestiário então eu li alguns trechos aqui principais mas tem a matéria completa no Fogão Net aí da entrevista do Hulk onde ele falou bastante aqui falou até do Tiquinho, cara falou do Diego Costa, enfim falou bastante aqui sobre os jogadores que estão no Glorioso, tá? e agora vamos falar um pouquinho sobre os jogadores do Botafogo propriamente dito assim porque tem propostas para jogadores que são revelações aí que são jogadores promessas do Botafogo e um jogador que foi sondado, cara foi o Sapata, sim, cara aquele da Copinha, lembra? a gente falou bastante dele na Copinha enfim ficou uma situação onde ele está recebendo sondagens até o computador aqui ficou nervoso até deu um bug aqui mas, enfim, o Sapata vem recebendo sondagens aí da Espanha do Deportivo La Corunha, tá? e o Botafogo a notícia boa que o Botafogo rejeitou essa sondagem, tá? o Botafogo que diferença, né? para o Botafogo antigo antigamente já ficaríamos preocupados mas hoje em dia não, cara o Botafogo rejeitou essa sondagem, tá? vamos colocar na tela para a gente ver juntos aqui a notícia tá aqui, ó o Botafogo rejeitou uma sondagem do Deportivo La Corunha tradicional clube da Espanha que hoje disputa a terceira divisão pelo atacante Sapata, tá? o destaque do Glorioso aí na Copa São Paulo de 2023 a informação foi do canal do TF, tá? a ideia do Clube Espanhol era fechar o empréstimo com opção de compra mas não houve acordo, tá? o Sapata é bem avaliado pelo setor de scout do Botafogo e encarado pela diretoria e o Alvinegro como talento a ser aproveitado no futuro no time principal, tá? o Botafogo comprou ele junto ao Tabaté por 300 mil reais ele tem 20 anos e fez 9 gols em 25 partidas, tá? então o Botafogo negando a proposta aí da Espanha por uma joia Alvinegra e uma joia que o Botafogo espera aí utilizar utilizar no futuro aí, né? no time principal, tá? e falando em joias em time principal o Textor se reuniu com o empresário aí do Adrielso Lucas Perri pra tratar a transferência para o Lyon já é um fato aí que o Adrielso e o Lucas Perri estarão de saída no final do ano e o caminho deles deve ser aí realmente pelo Lyon, tá? durante sua curta estadia no Rio de Janeiro o John Textor se reuniu com o empresário do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adrielso para debater a futura transferência de ambos do Botafogo para o Lyon, tá? o clube que também faz parte aí da Eagle Football, tá? que é a empresa de John Textor, tá? os valores da negociação com o Lyon não foram abertos pelo americano mas segundo o GE a expectativa do Botafogo é que pelo menos 77 milhões de reais seja aí pago pelo Lucas Perri e Adrielso, tá? 42 pelo Lucas Perri e 34 por Adrielso então realmente o Textor vai encaminhar esses dois jogadores aí para o seu clube europeu para o Lyon e cara é um movimento de mercado esperado já conversamos um pouco sobre isso infelizmente o botafoguense vai ter que se acostumar assim não diria nem que ser um clube satélite cara é fato que o futebol brasileiro não rende tanto que o futebol europeu o futebol europeu onde está as maiores patrocinadoras maior movimentação financeira e no mundo capitalista a gente sabe que a gente acabaria perdendo jogadores no fim do ano para diversos clubes como o nosso patrono aí o nosso o dono aí do futebol do Botafogo que é o John Textor tem outros clubes é ele obviamente vai usar o Botafogo para levar esses atletas para clubes da sua rede obviamente senão não valeria a pena ter o Botafogo como clube então assim mas em contrapartida ele tem montado um bom elenco ele tem um setor de scout que pode sim substituir esses atletas apesar de ser atletas com muito potencial eu acho que o setor de scout do Botafogo pode sim substituir esses atletas à altura e ao menos ele está sim pagando um preço aí minimamente justo pelos jogadores então assim cara não tem muito o que fazer são males aí que faz parte do negócio mas graças a Deus estamos tendo um retorno aí diferente de diversos outras safes que não tem retorno nenhum viram realmente só um clube que vai ceder um clube satélite o Botafogo não o Botafogo já tem uma estrutura um elenco que consegue sim disputar os títulos aqui das competições sul-americanas então vai fazer parte de perder um ou dois jogadores no final do ano sem dúvida então falado aqui sobre o Adrielson e o Lucas Perry vamos para a última notícia do vídeo de hoje que é sobre isso aqui já são 25 mil só os torcedores do Camisa 7 confirmados para o Clássico de Sábado os setores Leste Inferior e Superior estão esgotados os últimos ingressos da Oeste Inferior estão à venda a venda para o público geral começa hoje como foi no início do vídeo às 10 horas daqui a pouquinho vai começar a venda e você compra em botafogo.com.br barra ingresso e pode garantir sua presença aí no estádio Newton Santos tá bom então 25 mil já confirmados todos já por sócios estarão disponíveis aí cerca de mais 11 mil 12 mil porque tem um setor visitante ainda enfim entre 12 e 15 mil ingressos para o Botafogo e vai estar disponível aí no site então galera eu queria dar um recadinho final desse vídeo cara sobre o futebol interativo o futebol interativo parceiro aqui do canal fogão do meu coração tem diversos cursos para vocês que estão interessados em entrar de alguma maneira estudar mais enfim ou entrar mesmo como profissional dessa área nesse ramo aí esportivo esse ramo do futebol eu estou aqui no site deles cara e tem diversos tem gestão executiva ele é parceiro de vários clubes inclusive inclusive do Botafogo tem diversos tem diversos eventos já são mais de 10 mil matriculados tem várias turmas e você pode fazer diversos cursos como técnica e tática comunicação e marketing gestão e operação saúde vários 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 vamos ver aqui tem até inglês no futebol finanças então é um site bem completo um material muito muito rico então você que pensa em entrar em alguma área cara desde a parte médica ali de saúde no futebol até a parte de inglês enfim então tem diversos cursos diversas áreas você pode dar uma olhadinha no futebol interativo e usar o nosso desconto já que eles são parceiros aqui do canal a gente oferece um desconto para vocês e é um desconto grande galera então dá uma olhadinha clica usa o nosso link aqui embaixo que você consegue um desconto grande no curso aí do seu interesse tá bom dado o recado muito obrigado aí pela sua participação deixe seu like se inscreva ative o sininho e ficamos por aqui tá bom um grande abraço logo mais teremos mais vídeos mais notícias para vocês tá bom valeu tchau